Fala galera, eu estou aqui com o Bruno Canale na primeira entrevista do nosso canal. E aí Brunão, como você está cara? Tudo tranquilo? Também essa paisagem linda? Estamos em Florianópolis e eu vim para uma etapa do Patins Street e estou aqui tendo esse privilégio de estar entrevistando um amigo de longa data e patinador profissional, Bruno Canale. Aquela pergunta básica, como surgiu o Patins na sua vida? Eu era muito novinho, não lembro com precisão a idade, 9, 10 anos. Minhas irmãs tinham um passeio de brinquedo, deixaram de usar, na época não tinha dinheiro para os três filhos ter, minhas irmãs ganharam o primeiro. Elas pararam de patinar e eu comecei com aqueles de plástico do Paraguai, patins bem ruimzão mesmo e desde então nunca mais parei de patinar. E uma coisa que todo mundo sabe agora, que saiu um vídeo seu de skate, você andava de skate antes do patins? Você andava pra c****, vamos falar assim de skate, né meu? O que é essa sua história com skate? Então cara, eu patinava, primeiro eu comecei no patins, sempre fui patinador. Aí eu teve um intervalo aí de uns 11, 12 anos de idade e eu andei a fio de skate, que eu nem toquei no patins. Era três anos só no skate, de manhã, de tarde e de noite assim, só pensava em skate. Ganhei muito campeonato de skate também, tenho vários troféus lá em casa de campeonato de skate. E em 2002 eu tava numa dúvida crucial se eu seguia patinando ou andando de skate. Que louco! E aí teve até um campeonato uma vez em julho de 2002, eu ganhei campeonato de skate. E em agosto de 2002 eu ganhei um de roller. Caraca! E daí me dava uma dúvida sinistra do que seguir. Mas acredito que eu fiz a opção certa do Patins Street, porque acho que aqui eu faço realmente a diferença. Se eu fosse um pro de skate, não ia fluir tão bem, eu acho que não faria tanta diferença quanto no Patins. Como você se tornou profissional de Patins? Então, foi num campeonato em 2006, o Inline Rock Contest, que foi o Daniel Cajal que organizou. É um profissional aí das antigas, já aqui de Santa Catarina. E ele falou, cara, você tem potencial pra correr profissional, né? Se inscreve aí. Me inscrevi no profissional, na época não tinha o Patins Street Brasil hoje, que seleciona, passa uma dor pra profissional. E aí eu acabei correndo e ficando em quarto colocado, né? E depois que você corre no campeonato profissional e fica em quarto colocado, não tem mais como voltar. E aí eu comecei a seguir profissionalmente aí no esporte. Style. É, eu me lembro bem desse campeonato. E fala pra mim, que história é essa de que as suas manobras de suíte não valem? Vários lugares que eu vou, eu vejo você fazendo manobra nas suas bases e o cara fala, ah, não vale. Que que é essa sua ligação com o suíte? Será que é um pouco do skate? Não sei. Que que é essa dedicação de você com esse negócio do suíte? E se você tem alguma dica? Cara, então, foi uma construção de anos, né? 20 anos pantinando, 20 anos andando de roller. Não entrava na minha cabeça. Como um cara que não faz a manobra nas duas bases, uma manobra que eu não conseguia na época nem fazer de base. Como o cara conseguia fazer base e suíte, não conseguia raciocinar, não conseguia entender. Eu falei, cara, é isso aí que eu quero pra minha vida, que no meu pensamento isso é o mais difícil que tem pra se fazer. E aí desde, claro, com certeza tem influência também do skate, que é comum mandar manobra nas duas bases. Então, não tem como dizer que eu não peguei uma influência disso também. Mas é uma coisa que eu sempre pirei, assim, em fazer e sigo até hoje. Hoje em dia, talvez eu tenha realmente facilidade de aprender. Aprendo numa base e já aprendo na outra. Mas são 20 anos patinando pra eu ter essa construção hoje em dia. É muito empenho, muitas tardes no sol, embaixo do sol, encaixando manobra em um lugarzinho, em murinho, baixinho, no meio fio. Então, hoje em dia vem o resultado, né? Então, o negócio é se empenhar mesmo, né? O negócio é dedicação, não tem se dedicar, é esforço. Eu sempre falo isso, cara, que é muitos anos patinando pra chegar nisso. E já que a gente tá falando de que precisa ter empenho e tudo mais, me conta o que é esse projeto do Canal Ensina, junto com a Go Roller, de onde surgiu a necessidade? Então, isso aí é uma forma que eu achei de ajudar as pessoas aí que moram no interior do estado, que não patina com ninguém, às vezes patina sozinho. Eu, muitas manobras eu tive que aprender sozinho também. Eu sou criado numa cidade interior de Chapecó, lá também não tinha quem me ensinasse. Então, a maioria das manobras aí eu acabei aprendendo sozinho. Eu pensei, cara, vou ajudar esse pessoal que mora longe e dar uma força pra eles poder evoluir no esporte, né? Porque, na verdade, eu também queria estar patinando aí com você, iniciante, lá longe, mas o problema é que eu não posso. Então, é a maneira que eu achei aí até de me aproximar de todo mundo aí, de todos os patinadores do Brasil. Animal. Cara, é. Inclusive, são poucos que fazem. Eu acho que deveria ter mais atletas profissionais chamando junto toda a nossa comunidade do Patins Street. E eu acho super válido. Tanto que eu, você e mais alguns seguem fazendo. E como é que é ser patinador profissional e também empresário do meio do Patins com a GoHoller? Cara, é uma coisa que eu achei de unir útil ou agradável com a GoHoller. Porque eu via aqui em Florianópolis, o pessoal patina muito em beira-mar. E eu vi o esporte do fitness crescendo aqui. Muita gente patinando de patins de passeio. E eu penso, cara, ninguém, nada mais justo do que eu, patinador aí há 20 anos, tirar proveito dessa situação, né? Então, foi uma maneira que eu achei de viver do esporte, de ter uma renda para viver e trabalhar com o esporte que eu mais amo, que é o Patins Street. E o que você está achando agora do atual cenário do Patins Street no Brasil? Ou até mesmo, se você puder falar um pouco da patinação? Cara, eu vejo o nosso esporte em expansão. Está surgindo muito patinador novo aí no nosso esporte. E isso é essencial. E também muitas marcas surgindo no mercado. É importantíssimo. Como a Guerreiros aqui que eu estou usando. Que é uma coisa que a gente abraça. Eu, você abraça. Você com a boné da Hurricane. Eu com a camisa da Guerreiros. Você com o moletom da Walk Brand. Então, é isso que nós temos que fazer. Consumir essas marcas que estão no mercado. E você que está assistindo aí também tem que vestir a camisa do Patins Street. Porque isso é fundamental para o crescimento do nosso esporte. Sólido, né? Porque essas marcas aqui sempre apoiam os campeonatos. Guerreiros, Walk Brand. Sempre estão aí nos campeonatos. Estão no Patins Street Brasil. E estavam nas etapas do Catarinense. São essas que incentivam a gente a patinar. Então, consuma isso. Dê de presente para o seu pai que está de aniversário. Por que não? Uma camisa da Guerreiros, da Walk Brand. Então, vamos incentivar esse mercado para continuar em expansão. E fortalecer as marcas que fortalecem o esporte. É, e ainda tem uma coisa que eu sempre penso, Bruno. As marcas, elas patrocinam os atletas profissionais que a galera admira. E graças a esse patrocínio, os atletas profissionais produzem foto e vídeo que incentivam eles. Por que eles não consomem o que a gente divulga? Isso também é uma coisa que eu fico muito encafifado, sabe? Pensando, porra, cara, por que não consumir? Exatamente. Isso aí é uma engrenagem que tem que trabalhar junto. A gente depende disso e depende dessas marcas. Por isso que eu falo e peço para todo mundo aí, ver onde você compra o seu patins. Onde é que você investe o teu dinheiro. Você tem retorno se ele patrocina um campeonato ou não. Se você fez um campeonato na tua cidade e ele não incentivou e todo mundo comprou nessa loja, alguma coisa está errada. Então, você tem que ver quem trabalha realmente para o esporte e devolve, de certa maneira, esse investimento que você faz do teu dinheiro. Exatamente. E para falar disso, de trabalhar com esporte, nada mais justo a gente estar comentando do Patins Street, que eu estou aqui tendo a oportunidade de falar com você graças à etapa que teve aqui do Patins Street no Sul. O que você pode falar da etapa aqui e um pouco do Patins Street Brasil? Cara, o Patins Street Brasil ainda é um bebê, digamos, um recém-nascido. A gente está ajustando e está trabalhando para ser uma potência. Mas agora já tem uma organização. Então, já passa os patinadores amadores para profissionais. Tem um negócio certo, uma conjuntura ideal e que a gente está trabalhando. Eu também estou participando dessa organização e a gente ainda está aglomerando as ideias para amadurecer cada vez mais isso daí. Porque já reuniu em mídias também. A gente já saiu na Band, ao vivo, em capa de jornal. Isso em todas as regiões do Brasil. Lá no Nordeste também saiu. Então, a gente está em uma expansão boa. E o Patins Street Brasil vem só para somar. Animal. É verdade. E eu estou acompanhando. Infelizmente, eu só pude vir em uma etapa, mas estou acompanhando firme. E, cara, uma coisa, uma pergunta que não quer calar. O que é ter o seu primeiro Pro Model no Patins Street? Cara, é uma realização pessoal gigante. O reconhecimento de um trabalho de 20 anos. E, ah, cheguei. Consegui. E eu gostaria muito de agradecer ao Thor, as Rodas Radicais, que me deram essa oportunidade. Que eu sou, vou ser eternamente grato mesmo a essa marca. E a esse cara fantástico, que é o Thor. E também me deu muito incentivo para patinar, cara. Eu consegui gravar um profile em um mês. Eu saí para a rua, viajei também para várias cidades. E consegui gravar essa sessão. E só tenho a agradecer a você também, que me filmou muitas vezes. Que me ajudou a chegar a esse Pro Model de rodas também. Tenho só a agradecer a isso, cara. Bruno, conta para a gente como foi ter ganho um dos campeonatos mais clássicos da Espanha. Cara, foi uma experiência fantástica. Eu só tenho boas lembranças desse campeonato. Foi uma viagem que eu fiz. Eu estava na Espanha já, mas eu estava em Valência. E eu e o Felipe Beagles também. Pegamos um ônibus de Valência para Madrid na madrugada. Viajamos a noite a madruga toda. Chegamos lá às 6 horas da manhã. Eu comi um pão seco e maçã. E patinei o dia inteiro. Consegui ganhar o campeonato. No fim do dia, eu e o Felipe Beagles comemos bem. Lembro até hoje. Também agradecer a ele que foi comigo nessa viagem e me guiou por Madrid. Foi uma experiência fantástica. Fiz grandes amigos lá. Eu era o cara mais feliz do mundo. Também a gente passa os perrengues para ir para lá. Por mais que você vai para a Espanha e tal, você também sabe, já foi. A gente passa os nossos perrengues para ir atrás de um sonho. Então, se você tem esses sonhos, tem que correr atrás porque não é fácil para ninguém. Tem que batalhar para um dia chegar onde você quer chegar. Nada é fácil, mas eu só tenho a agradecer dessa boa época aí da minha vida. Inclusive, galera, as imagens desse campeonato estão no profile da Metchamala. E já que a gente está falando da Metchamala, como é gravar para a Metchamala? E qual a importância que você vê de fazer videopartes? Cara, videopartes é uma satisfação pessoal, né? Você ganhar de você mesmo na rua e respeito a Metchamala total porque eu acho que ela fez uma revolução no Patins Street, deixou um legado aí com os DVDs. É o mais clássico e um dos níveis mais altos, eu acho, do Brasil. Metchamala é um respeito que eu tenho e admiração por essa marca aí. E gostaria muito de agradecer as oportunidades dos DVDs, porque é muito trabalho também para quem filma, para você que edita e me deu essa oportunidade, que me ajudou também a chegar onde eu estou. Então, gratidão total e respeito pela Metchamala. Não, cara, eu que agradeço sempre você e todo mundo da Metchamala. Eu não vou citar todos os nomes, porque ao longo da história da Metchamala, que tem mais de 10 anos, passaram-se muitos. Estamos encerrando aqui a primeira entrevista. Todos os vídeos que nós comentamos aqui, até o vídeo que ele fez do Promoda de Roda dele, vai estar tudo aqui na descrição. O canal da Gol Roller, onde tem o Bruno Ensina, vai estar aqui na descrição. Então, se inscreva. Sigam o Bruno no Instagram, para você acompanhar um pouco mais do trabalho dele. E eu queria que você fechasse falando ali, para quem está nos assistindo, os patinadores que acreditam na nossa cultura, um recado, um salve. Você se sinta livre para falar o que você quiser. Eu quero agradecer a todos os patinadores do Brasil, todos mesmo, independente do nível. Vocês são tão importantes quanto a gente, que sem vocês, patinadores, não existiria profissionais, não existiria eu, não existia Zambardino. O trabalho deles seria em vão, o meu também seria em vão. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. E vamos ajudar o nosso esporte aí, comprando as marcas nacionais. E bola para frente, galera. Treinar muito, muito empenho e dedicação. Espero poder patinar com todo mundo aí, um dia, se Deus quiser. É isso, galera. Essa é a primeira entrevista do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com o Bruno Canale. Um momento incrível. E vai vir muito mais. E eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. E aí E aí E aí Tchau.